o pessoal mostrar para vocês aqui hoje o cajueiro e é o fruto caju e na verdade mesmo a fruta é o é a castanha então esse cajueiro a árvore é uma madeira nobre muito boa usada em construção civil imóveis bonita mostrar para vocês um pequeno fruto e aqui já está maiorzinho um pouquinho então ela tem muita vitamina c fruto maduro caiu tá aí um marimbondo saboreando se alimentando então ela tem muitas vitaminas e muitos mais minerais como magnésio o zinco fósforo ferro contácio e além da vitamina c tem vitamina k a b1 b2 b6 b3 b12 e outras vitaminas e ela também teve suas propriedades ajuda nos radicais livres ajuda na depressão no estresse também um regula o intestino evita constipação é bom para combater o diabete e entre outros benefícios para a saúde então é muito bom é um é um suco refrescante essa fruta pode fazer se doces 50 averigona será que inertia em 2020 ele é Zamorita Brasília Three então tá ai mais uma é uma fruta tropical do brasil cultivado em alguns países como tanzânia quênia índia siri lanka Não deixe de deixar um like Inscrever Para ajudar meu canal Obrigado